Fala galera, eu sou o Cronos e no vídeo de hoje vamos ver aqui vários momentos inusitados que aconteceram dentro de elevadores Exatamente isso, é um momento pior do que o outro, então fique aqui no vídeo até o final Pra você poder ver tudo o que acontece de estranho em elevadores Começando aqui então, o primeiro vídeo, esse homem está dentro de um elevador Só que o que ele está fazendo, você não vai acreditar galera, é isso mesmo Ele é um entregador, então olha, primeiramente, ele colocou aqui a entrega dele no chão, como vocês podem perceber E mano, o que ele vai fazer agora, sério, quando eu vi isso aqui, eu confesso que eu não acreditei O que ele faz é basicamente sim, ele abriu a calça e ele tá, é Ele veio o xixi ali, pegou a encomenda e saiu como se nada tivesse acontecido Sério, o que ele aflou a pessoa, ela entrou no elevador, fez o xixi no canto do elevador Mano, isso é normal? Será que em algum lugar isso é normal? Eu nunca pensei que isso fosse acontecer na minha vida Aí ele pegou a encomenda, saiu, foi embora e deixou ali Olha aqui mano, olha aqui galera, que que é isso, meu Deus Agora o que vocês vão ver galera, eu não vou nem falar Eu vou deixar vocês verem e imaginarem Tinha um homem e uma mulher no elevador e como vocês puderam perceber, parece que o elevador estragou Mano, vocês viram? Olha, a mulher está aqui e de repente entra o homem no elevador Beleza, ele entrou e olha só, vai dar tipo um tranco, ó, olha lá Vocês viram que o elevador deu aquela tremida e os dois ficaram presos O problema é que eles ficaram muito tempo presos nesse elevador E aí eles começaram a fazer várias coisas, né, olha só Procurando sinal, não tinha sinal Aí eles ficaram lá mexendo no celular, lendo livro Só que depois quando eles não tinham mais nada na mente Pra poder fazer ali o tempo que eles estavam presos dentro do elevador O que que eles resolveram fazer? É isso aí Começaram a conversar, conversa vai, conversa vem Quando de repente foram se aproximando Eita, meu Deus do céu, o que que é isso? O que que é isso, minha gente? E os caras... Ai, meu Deus do céu O cara e a mulher começaram ali a tacar um beijo Rolou um beijão Do nada, simplesmente do nada E depois do beijo, o elevador voltou a funcionar E eles saíram ali como se nada tivesse... Meu Deus da sua bolsa Meu Deus, a mulher... Essa bolsa é do cara? Ou é da mulher? Eu acho que a bolsa é da mulher Eu até voltei o vídeo aqui pra poder analisar melhor Olha só, até agora nada de... Ah lá, a bolsa tá aqui, ó A bolsa tá aqui, eu vi Olha aqui, tá balançando ali a bolsa Ah lá, tá aqui na mão dela Beleza, e de repente ela coloca no chão a bolsa E aí o negócio foi tão intenso que no final das contas Ela até esqueceu Será que ela esqueceu? Ou será que foi uma estratégia pro rapaz ir lá e devolver a bolsa pra ela? O que você acha, galera, que foi a intenção? Fala pra mim aqui nos comentários, beleza? Porque eu tô curioso pra saber Mas ó, se você estiver encalhado, talvez uma boa opção seja Começar a andar em elevadores Vai que eles travam e você conheça o amor da sua vida, não é verdade? Olha aí, que linda essa reflexão Mas pessoal, antes de continuar o vídeo Já peço pra você clicar aqui embaixo no joinha Deixa o like e também se inscreve no canal Pra você não perder nenhum outro vídeo que eu postar Nesse vídeo aqui, galera, temos um cara E eles estão carregando uma espécie de vidro Olha só, tem um cara de branco segurando a porta E de repente o que acontece é o seguinte, mano A porta do elevador, é óbvio que isso ia acontecer Olha lá, fechou Nossa, mano A porta do elevador fechou Ele começou a descer e o vidro ficou, mano Metade pra dentro, metade pra fora Se liga, mano Olha aí Mano, porque a ideia dos caras também Olha o tamanho do vidro E por um, mano, por um instante Nossa Por um instante o vidro ainda, mano Ele resistiu Ele foi lá e falou Eu vou ficar aqui e vou não quebrar Só que não deu certo, obviamente Foi só a porta do elevador fechado O elevador começou a descer e de repente Olha só o que vai acontecer Meu Deus, vai BUM Nossa, explodiu Meu Deus O vidro explodiu todinho na cara do homem que tava aqui dentro Se liga Nossa, voou o vidro na cara dele, galera Cê tá doido, mano Que bagulho perigoso Eu ia ficar em choque Mas os caras não Aparentemente eles ficaram de boa O vidro explodiu e o cara continua ali Tranquilão, ó lá Explodiu, opa Ficou intencionado O vidro que segue Agora presta atenção nesse homem, galera Ele está nesse elevador Mano, o elevador é minúsculo, hein Meu Deus do céu Que elevador estranho Cê tá maluco Na hora que ele ia sair Mano, na hora que o cara ia sair do elevador Olha quem que entra Simplesmente Peraí, deixa eu ver Eu preciso contar, mano A quantidade de pessoas que entraram aqui Não, mas se coloca no lugar do cara Vou estar no elevador sozinho Quando você vai sair Justamente na hora que você vai sair Entra um monte de cara Encapuzado e armado, mano Olha isso aqui Eu tenho um, dois, três Entrou sete caras no elevador minúsculo Encapuzados e armados Mano, e o pior que você não pode sair Eles proibiram você de sair Mano, o que que é isso? Eu ia ficar em choque Eu ia, mano, o que que é isso? Eu não sei nem o que eu ia fazer Eu acho que eu ia desmaiar Seria minha reação Agora se liga O que que aconteceu aqui, galera Ó, tinham três pessoas, né? Essas três pessoas estavam dentro do elevador E do nada entrou esse quarto homem aqui E todos estão usando máscara Como vocês podem ver Olha só o que vai acontecer Esse homem aqui, repara nele, ó Que aí? O louco! Do nada ele abaixou a máscara E espirrou na cara Do senhorzinho Que tava aqui Gratuitasso, assim Simplesmente Do nada Olha só Ele olha pro senhorzinho E aí ele tira a máscara E espirra na cara do senhor, velho Que negócio mais bizarro Só que o que vai acontecer agora É que vocês vão entender Se liga, pessoal O senhorzinho ficou tão bolado com ele, mano Que o senhorzinho começou a cair na mão Que que é isso, meu? Caraca! O senhorzinho meteu a bolada no cara Mano, meu Deus E esse senhorzinho foi um gênio Agora presta atenção nesse cara aqui Ele tava comendo alguma coisa E de repente o elevador para em algum andar E começa aqui Tem um casal, galera Tem um casal que tava brigando No corredor do prédio E de repente, mano O pobre coitado que não tinha nada a ver com isso A mulher vai lá, pega a comida dele E taca na cara do namorado Mano, que que é isso? Olha a reação, mano Eu fiquei com muita pena Olha a reação Ela olha pro cara e vai embora E ele, ele continuou ali Coitado, ficou sem comida Do nada O que aconteceu aqui foi bem estranho, pessoal Essa moça tava se olhando ali no espelho do elevador Quando de repente coisas estranhas começaram a acontecer Olha só Do nada, ela foi jogada na parede do elevador E parece que tem algo empurrando ela pra lá e pra cá E a câmera começa a falhar, mano Que isso? Misericórdia, tá repreendido Cê tá doido, sai pra lá Meu Deus A câmera começou a falhar Credo, galera Olha só que bizarro Meu Deus Será que tinha algo ali dentro do elevador com ela? Eu não sei, pessoal A única coisa que eu tenho certeza é que algo muito estranho e bizarro Aconteceu aqui dentro desse elevador E eu confesso que eu não queria estar aí dentro junto com ela, não Se liga agora nesse doguinho, pessoal Olha só, tem um cachorrinho aqui E a dona do cachorro tá aqui Ela chama o elevador e isso aqui Mano, quem tem cachorro aí, pelo amor de Deus Presta atenção nesse vídeo e nunca cometa esse erro Olha só, galera A dona do cachorro, né Ao invés de pegar o cachorro próximo a ela Meu Deus Primeiro que a porta já quase esmagou ela Aí ela entrou no elevador e ela esqueceu o cachorro pra trás, mano E a porta fechou Como assim você esqueceu o cachorro pra trás? Se liga, ela entrou e a coleira tava lá esticada E não deu tempo pro cachorrinho entrar no elevador, mano A sorte é que tinha esse homem aqui E aí o elevador começou a subir E começou a puxar o cachorrinho na coleira E, mano, se não fosse esse homem aqui, velho Nossa, olha só Meu Deus do céu A coleira arrebentou e o cachorrinho conseguiu se livrar Esse cachorrinho deu muita sorte que tinha esse homem Coitado, o cara perdeu O cara tava com uma bandeja de ovos na mão, mano O cara derrubou tudo no chão Coitado Mas, ó, esse cara aqui Ele merece ir pro céu Porque, mano, ele salvou o cachorrinho Olha só Ele segurou aqui a coleira com toda a força que ele tinha Até que a coleira arrebentou E o cachorrinho conseguiu se livrar E conseguiu ser salvo, mano Porque se não fosse esse cara E se não fosse a coleira arrebentar Já era o cachorrinho Ele ia, ele, é Não ia tá aqui mais pra poder contar a história Quer dizer, latir história Mas seguinte, galera No vídeo de hoje nós vimos aqui várias coisas bizarras Que aconteceram em elevadores Qual dessas coisas que a gente viu aqui hoje Você achou a mais bizarra de todas? Mano, pra mim Eu acho que foi, ó Aquele cara fazendo xixi no elevador Foi bizarro E essa mulher aí também Que do nada Teve um fantasma sobrenatural Que começou a jogar ela De um lado pro outro no elevador Foi muito bizarro Comenta aqui pra mim Qual dos vídeos que a gente viu Foi o mais bizarro na sua opinião, beleza? Então é isso aí Deixa o like, se inscreve Até o próximo vídeo E tchau!